Os noruegueses vão às urnas nesta segunda-feira. As eleições são consideradas um mistério que vai determinar se a coalizão de governo conservadora permanece no poder ou se uma aliança de esquerda vai comandar o país nos próximos quatro anos. Os primeiros resultados parciais são esperados ainda nesta segunda. As pesquisas mostram uma disputa apertada entre o bloco da primeira-ministra conservadora Arna Solberg e a oposição liderada pelo trabalhista Jonas Gares-Tor. Além disso, vários pequenos partidos podem ter a chance no próximo governo. No sábado, a última pesquisa de opinião mostrou uma pequena vantagem da direita inferior à margem de erro. Vou votar pela mudança porque acho que quatro anos com esse partido são suficientes. Me preocupo com empregos. Acho que precisamos que os jovens, refugiados e imigrantes estejam trabalhando. A melhor forma de integrá-los é com a criação de empregos. No poder, desde 2013, o atual governo, que tem uma posição contrária à imigração, fez uma campanha com a promessa de continuidade. Já o líder da oposição acredita que precisa haver mudanças no país. Mais de 3,7 milhões de eleitores estão aptos a votar. Um ano, um ano, um ano, um ano, um ano, um ano, dois para comer. Obrigado.